Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo do canal do Turco. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Calma. Estamos... Vocês sabem aonde? Pilotando vocês sabem o que? Sim, senhores. Aqui tá a marcha aqui. Esse é o Fórmula 1 1975. Ui. Ui, desculpa. E estamos na boa e velha Interlagos. Eu não ia repetir a pista. O último vídeo gravado foi com essa pista aqui. Mas, né? Final de semana de Fórmula 1 na Interlagos Moderna. E eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer, que é correr com carro velho em pista antiga. Estamos com o Fórmula 1 1975, câmbio H, punta, taco, gritaria na Fórmula, na pista de Interlagos, do jeito que ela deveria ter permanecido até hoje. Essa aqui é a versão dos anos 70, tem umas plaquinhas de publicidade mais bonitas nos lados, ó. Bem mais legal que a versão dos anos 80, que é meio apagada. É que nos anos 80, a Fórmula 1 abandonou Interlagos, né? Foi pro Rio de Janeiro. E aí, o autódromo foi meio que perdendo relevância. Com isso, foram embora os patrocinadores. Até que, no final dos anos 80, a prefeitura deu o aval e no comecinho dos anos 90, uma nova Interlagos nasceu. Não. No final dos anos 80, né? É, acho que é isso. O prefeito Erundina, eu acho que, autorizou a reforma do autódromo e trouxe a Fórmula 1 de volta pra capital paulista. Ui! Vou tentar manter a terceira marcha aqui, porque tracionar em segunda, meu amigo, não é tranquilo. Nossa senhora, eu deixei pouca asa no carro. Tá meio esquisito de andar no miolo aqui. Vambora, completando a primeira volta. Isso aqui é a Fórmula 1 do James Hunt. É a Fórmula 1 do Fittipaldi. É a Fórmula 1 do Nick Lauda. Tem uma... Tem uma frase em inglês... Traduzindo... Nossa senhora! Hum... Meu Deus! Traduzindo pra português, ficaria mais ou menos assim, é... Da época em que as corridas eram perigosas... O sexo era seguro, é... Da época em que o sexo era seguro... E as corridas eram perigosas... Hoje inverteu tudo... Enfim... Aceite como quiser a frase... Essa é a curva mais legal, cara. Ela é meio inclinada. Você vê numa velocidade tão absurda. Depois daquela sequência de pé embaixo que tem entre a curva 1 e a 2 ali. E aí ela tem essa... Essa inclinação... Levinha, principalmente na primeira perna. Fica muito legal fazer a curva ali. Dá um... Um ritmo bem legal. E aí ela tem a hora certinha de dar o pé. Vou deixar... Bater no limitador. Porque não compensa trocar de marcha. Ui, meu Deus! Não, não, não! Volta, 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 volta! Meu Deus! Fui pra parte suja! Vamos lá! É sempre em terceira. Fica seguro na hora de tracionar. Porque senão, meu amigo... O carro vai e eu fico. Fica aí atrás. Sossegue aí atrás, hein? Que carros bonitos, né? Meu Deus! Olha só, que coisa linda. Os modelos do automobilista são todos iguais, né? Infelizmente, eles só simulam de um modo geral a temporada 75 da Fórmula 1. Chama Fórmula Retro. No jogo, no simulador. E eu peguei umas skins no Race Department pra transformá-la. Transformar o conteúdo numa Fórmula 1 de fato. Mas os carros nessa época eram legais porque eram muito diferentes uns dos outros. A carcaça do carro era bem diferente. Olha uma Shadow aqui na frente, olha. As equipes mais icônicas dessa época. A Shadow mesmo. O Wap Shadow. Temos a Penske. É o que eu tô pilotando aqui. É uma Penske. Queridão. Queridão. Achei que é mais ou menos a 290 no final dessa reta aqui. Olha uma T-Hill. Ui. Não é a T-Hill de 6 rodas. Minha. Meu Deus do céu. Temos o queridão do Nick Lauda na Ferrari. Clay Regazzoni, companheiro dele também na Ferrari. Acho que o James Hunt tava na McLaren. Talvez o Fit Pod tava na McLaren aqui. Ih, não vou lembrar de cabeça. Fica na sua aí, queridão. Muito bom, muito bom. Ai, errei só no finalzinho. Vamos fora? Não vai, né? Não dá. Aí eu não fui, ele acabou indo. Caramba, pena ter acabado o pessoal com a outra luna. Impressionante. Eu não tenho nada contra a Interlagos. A pista atual de Interlagos. Só acho que ela é curta. Tá ficando curta demais pros padrões da Fórmula 1. Tanto que... Uh, meu Deus. Parte suja de novo, não. Ai, meu Deus. Tanto que os carros tão virando hoje em dia em 1.8, 1.9. Então tá ficando bem complicado. Não consigo imaginar a Fórmula 1 correndo. Num autótero dando volta numa pista em menos de um minuto. Acho que mais acaso não vai chegar nesse ponto. Então, cara, eu acho que hoje em dia eles fariam uma... Uma... Calma, calma. O que é esse aqui? Esse aqui é o... O McLeod ou o Regazzone? É o Clay Regazzone, número 11. É... Eu acho que... Um Fórmula 1 moderno. Não sei, talvez eu até corra, pegue um Fórmula 1 moderno que tem aqui na mod depois pra testar. Mas faria, o quê? Um e cinquenta, um e quarenta e tantos. Tá ótimo, né, cara? Imagina isso, passando essa feta aqui. Ia fazer aquela curva 1 e 2 aqui de pé embaixo. Nossa, ia ser muito louco esse ponto de ultrapassagem aqui, ó. Uma pena, uma pena. Eu acho que, bom... Tem questão de segurança também, né? Que a gente não pode deixar... Deixar de lado. Essa partezinha aqui, por exemplo, vai ser bem perigosa. O final dessa... Aqui na curva do sargento, ó... Não ia dar não, porque... A área de escape é baixíssima. Olha isso. Ih, tem um muro do lado. Me dá. É uma pena, mas não ia dar, não, eu acho. Vai ter que ficar só na menor, eu mesmo. Agora sim, né? Poderiam, pelo menos, ter preservado o traçado antigo, né? Você pode fazer uma versão mais curta pra Fórmula 1, com os carros... Fórmula 1, mas deixa, deixa o autódromo preservado pra, sei lá, uma categoria de turismo. Não é pena. Acho que eu tô na quarta volta, volta aqui! Jesus! Fica quieto aí atrás. Ai, caramba! Nossa, tô errando tudo. Acho que essa é a quarta volta. Tomara que seja a quarta volta, eu coloquei cinco voltas aqui. Porque, ó, apareceu um íconezinho de... De gasolina ali do lado. Vambora! Fazer bonita essa parte aqui. Subida dos box. Coisa linda! Calma! Pegar um curva dois já foi. Cara, delícia fazer isso aqui. Agora vamos pra ferradura. Ferradura. A parte de frenagem dela é bem complicada, cara. Essa primeira partezinha aqui quebra as pernas. A gente acelera bonito. E vem pra subida do lado. A proposta. Curva do sol agora. Não vou conseguir chegar não, pelo visto. Muito bom. Muito bom. Agora essa aqui é o sargento. Curva do sargento. Depois é mais uma retinha. E vamos pro laranja. E vamos pro laranja. Cuidado, cuidado, cuidado. Esse aqui é o pinheirinho. Cadê o pinheirinho? Não tem pinheirinho. Mico de pato. Acabando já. Depois é mergulho, junção e subida dos box. Aqui é o mergulho, ó. Toda indecida. A junção, que vai juntar o oval, o antigo oval com a pista mista. Mais ou menos aqui, ó. Tá vendo ali do lado. E a subida dos box. Vamos ver se eu consigo passar essa tirra. Cuidado. Não vai dar. Tá bom. Muito bom. Acho que eu cheguei em sexto. Mas é isso aí, senhores. Espero que tenham gostado de mais desse videozinho. Um pouco repetitivo, eu sei. Mas eu queria aproveitar. Que a Fórmula 1 tá correndo aqui nas terras brasileiras. Nesse mesmo local aqui. E reviver um pouquinho como que é. Pilotar um Fórmula 1. Um Fórmula 1 bruto. Um Fórmula 1 rústico, bruto e ignorante. Numa pista maravilhosa que nem era entre lagos antiga. Que pena, cara. Que pena que a gente não tem mais isso aqui. Mas tudo bem. Vambora. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.